Galera, galera, tem um tempinho que eu tô escutando algumas coisas estranhas nesse quarto. Todo mundo já dormiu, minha namorada foi dormir no outro quarto, a Isabela e o namorado dela estão dormindo em outro. E eu tô dormindo nesse quarto sozinho. Eu tô ouvindo algumas coisas estranhas e eu decidi colocar essa câmera gravando agora pra gente ter uma ideia do que que é. Eu quero gravar e deixar a câmera ligada enquanto eu durmo pra descobrir amanhã pelo menos o que que acontece, sabe? Por que que se acontece alguma coisa mesmo? Porque às vezes é tudo sonho na minha cabeça, é tudo obra da imaginação, então tá gravando. É, e é isso. Se esse vídeo for pro ar, significa que alguma coisa aconteceu, tá? Então deixa o like aí. Ai, tô morrendo sono. Boa noite, galera. Tamo junto. Boa noite pra todos vocês. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? 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 O que é isso?